Música Rede social não é obrigada a fornecer dados de todos os usuários que compartilharam conteúdo falso, decide quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Basta um clique e o conteúdo daquela postagem é visualizado por milhares de pessoas. Apesar das facilidades para comunicação, usar as redes sociais também requer cuidado dos usuários. Este advogado explica que o marco civil da internet prevê a responsabilização de quem publica informações que possam manchar a imagem de uma pessoa ou de uma instituição, por exemplo. O usuário precisa lembrar que ao emitir qualquer tipo de juízo de valor, ou até mesmo ao repassar informações ou manifestações de terceiros, ele tem que saber que esse tipo de manifestação pode implicar em danos a outras pessoas. E por isso, se ele faz isso com o protagonismo, de maneira deliberada, de maneira maliciosa, ele pode sim ser responsabilizado. Sem esquecer também que existe aí a possibilidade de se caracterizar os crimes contra a honra, que ocorrem não só na internet como em outros meios de comunicação. Em Santa Catarina, uma padaria entrou na justiça depois que um homem postou um vídeo em que afirmava ter comprado um salgado repleto de larvas no estabelecimento. O vídeo foi publicado em um grupo do Facebook. Na ação contra o provedor, a padaria alegou que o salgado não foi adquirido lá, mas em razão do compartilhamento da publicação nas redes sociais, a empresa perdeu contratos com fornecedores e teve grande prejuízo financeiro. Em primeira instância, o juiz determinou que o provedor fornecesse apenas a identificação do responsável pela publicação do vídeo, mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu ser necessário obter informações sobre todos os usuários que compartilharam o conteúdo. O Facebook entrou com um recurso no STJ. O ministro Luiz Felipe Salomão, relator do caso, destacou, entre outras coisas, que o Facebook retirou o vídeo das páginas apontadas pela autora da ação e forneceu a identificação dos principais usuários responsáveis pelas publicações difamatórias, não havendo, portanto, inércia da empresa em bloquear o conteúdo ilegal. Além disso, para a quarta turma, não seria razoável igualar o autor da publicação aos demais usuários que tiveram contato com a notícia falsa e acabaram compartilhando o conteúdo, sendo desproporcional obrigar o provedor a fornecer os dados dessas pessoas sem a indicação mínima de qual conduta ilícita teria sido praticada por elas. Desta forma, a quarta turma deu provimento a recurso especial do Facebook Brasil e, por unanimidade, reformou o acordo do TJ de Santa Catarina. O Superior Tribunal de Justiça, no voto do seu relator, entendeu que essas pessoas que divulgaram, que repassaram esses terceiros à informação inicial, eles não tinham necessariamente noção do que eles estavam fazendo e foram motivados, às vezes, até por um sentimento de cuidado, de espalhar, do ponto de vista positivo, um alerta, quando, na realidade, o que eles estavam fazendo era dando eco a uma falsidade, uma mentira, a uma fake news, como se diz. Mas, mesmo assim, o tribunal entendeu que o grau de culpa, o grau de responsabilidade entre aquele que produziu inicialmente e originariamente a matéria e aqueles que simplesmente repassaram eram graus totalmente distintos. Música Música